Bob Sinclair voltou a Portugal para a alegria dos seus fãs. Pela segunda vez no Del Mar, o objetivo desta casa situada na praia Cabana dos Pescadores, na costa da Caparica, seria repetir o sucesso do verão passado com casa cheia na margem sul. O warm-up desta noite ficou a cargo dos DJs Nox e Nuno Valente. É uma oportunidade única, acho que aproveitei bem e estou desejando que eu comece. A expectativa também é muito grande em relação ao trabalho que vai fazer aqui hoje à noite, sem dúvida. As nossas expectativas desde o primeiro momento e esta grande aposta é que sejamos a maior festa deste verão aqui em toda a grande Lisboa. Lá fora, a fila e as expectativas eram enormes. Qual é a vossa expectativa aqui na fila para este ano? É muito grande, eu acho que a festa vai bombar. E o ano passado a festa foi boa, tu cais-te no repetido. Vamos à espera, vamos lá ver o preço. Sim, o pessoal espera, o convite e tal, o pessoal vai esperar. Estive em Ibiza e acho que se repete aqui um bocadinho aquilo que se passa em Ibiza, que eu vi no início do verão. É sem dúvida a Remix este ano do Talk is Miracle, é mesmo muito, muito forte, muito forte mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho